Ninho você é maluco você Ataque de vídeo Gente, eu tô começando o vídeo dessa forma maluca Pra mostrar pra vocês Quanto tempo recorde o que fica lambendo a minha cara Vocês vão acompanhar aí que ele nunca para Enquanto eu não tirar ele fica A Paola fala que eu tô escravizando o bicho Olha isso, mano Ele não para de lamber o meu rosto E a Paola ali, configurando o telefone novo Isso eu acho muito chato O que? Ficar configurando o telefone novo? Bem filho, continua a massagem? Ele gosta de ficar lambendo a minha barba Eu acho que é pra coçar a língua Nunca vi cachorro mais carinhoso que o mim Quer dizer, tem muitos cachorros carinhosos na verdade Falando besteira Ele tá de banho tomado de galera É galera, eu tô de banho tomado Tá ligado? Olha pra galera filho Dá uma aí pro rapaziada aí Não, na boca não Na boca não Só na bochecha Se eu deixar ele lamber até dentro Ai Desculpa filho Fiz o carinho em você muito forte Perdão Ai Calma Do nada É o céu É o céu e o inferno Tá me lambendo Ai Acabou de me morder Agora já tá me lambendo de novo Ele b... Ele morde e assopra Que isso? Do nada Eu tosse Aí ele morde e assopra Né filho? Conta pras pessoas O quanto você é malvado O quanto você é malvado e bonzinho Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC Clica em gostei aí Clica em gostei já Por começar o vídeo Desse jeito fofo Desse jeito fofo Desse jeito muito fofinho Muito fofinho Ai Muito Ó Aí galera Minha lista aqui no Spotify Só de rock Se vocês quiserem seguir a minha lista É aqui ó Criado por Luano Vit Meus rocks Só matizou maneiro Ok como é que tá hein E desde quando você se foi Tô aqui com o Renato O Renato tá cagando Galera Pra quem tem o nosso livro sabe Que lá no nosso livro tem uma receita especial Da nossa família Que é o famoso macarrão da panela de pressão No nosso livro tem essa receita ensinando a fazer E olha aqui ó Hoje o almoço é este macarrão Ai Queimei o dedo E a Sara tá aqui maluca querendo um pedaço Olha isso galera Saindo fumacinha Esse macarrão Queijo Ovo cozido Ai ai Eu sei que vocês falam Ai tem gente que comenta Luan Para de filmar comida Eu faço de maldade Só pra vocês ficarem com fome Mãe Mô Oi Vem cá Vem pra cá pra fora Hã? Aqui a mesa Aqui fora Sara Sara Você não pode comer macarrão Cachorro não pode comer macarrão Filho Senão não te dá Eu tô esperando esfriar Hoje é sábado O dia está muito maravilhoso O tempo está incrível Olha aí a paula Cheguei Cheguei chegando Deixa eu sentar Você me chamou pra sentar? Hã? Joga Tava com um pezinho na cadeira Fala o que você vai ser uma melhor comida Vai pegar a mão na cadeira pra sua mãe Você não chamou? Ai Cacilda Não Banquinho Hã? Tem banquinho Pera aí Ai Pegaram a cadeirinha Estou lá Família reunida Um sábado lindo Almoçando Ela é pra Essa é a comida favorita da Manu Cara Essa é a comida favorita da Manuela Só que Hoje A Manuela vai pra um casamento Manuela vai pra um casamento hoje E ela já está atrasada Aí não vai dar tempo dela vir comer o macarrão Mas Manu aqui ó Manu Pra você hein Caraca Manuela É a comida que a Manuela mais ama na face da terra do mundo Essa daqui Não, 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 não Ai Não tem espaço Aqui meu filho Você não chamou? Chamei Chamei Mas era pra cada um ficar no seu canto Ai, ai Meu papá Correia rapaziada Ai, que domingão da preguiça Nossa mãe Estou assistindo um blusão, tá ligado? Ai gente, que preguiça que eu estou nesse domingo Caraca, já não interceu E eu estou te vendo televisão Tá no interseiro e eu estou vendo televisão Ai, tá ligado? Tem dia que é bom, né? Não, fala Fala aí Vê se vocês não concordam Não tem dia que é bom ficar o dia inteiro sem fazer nada Só deitado Tem dia que é muito bom ficar assim, né? Eu estou assim Eu e Paola almoçamos Agora ela deu uma saidinha Foi ali na casa da amiga dela Mas eu e Paola almoçamos Depois assistimos um filme Ai acabou o filme Ela foi na casa da amiga dela Estou deitado no sofá o dia inteiro assistindo o YouTube Eu e o Kiko E acho que mais tarde a gente vai dar um pulinho ali dentro do Queza Pra comer uma pizza e tal Vamos ver o que a gente vai fazer daqui a pouco Espera ela chegar pra gente resolver o que a gente vai fazer Acho que já são mais cinco e pouca Estou com uma preguiça E o dia hoje está sendo assim De preguiça no sofá Assistindo vídeo no YouTube Que é muito bom, né? Não tinha nenhum vídeo pra editar hoje Aí eu tirei o dia pra descansar Tá ligado? Tirei o dia pra ficar quieto na minha De boa Entendeu? A Manu dormiu aqui ontem Ontem eu fiz uma live muito legal de madrugada Ficou muito legal O pessoal gostou muito Fiz uma live no Instagram Pra você aí que não me segue no Instagram Segue lá Segue agora no Instagram É Luano Vits Tudo junto Tá aparecendo aí na tela E... E segue lá Comenta na última foto Que veio por esse vídeo Quero ver Todo mundo que comentar lá na última foto Que veio por esse vídeo Que me seguiu Por causa do vídeo Eu vou curtir seu comentário lá Aí ontem eu fiz uma live Muito mais legal, cara E é legal vocês seguirem no Instagram Pra vocês saberem, né? Curtirem as lives e tal Acho que daqui a pouco A gente vai comer uma pizzazinha Aí eu volto a filmar com vocês Valeu Valeu Aí manda um recado aí Pro último vídeo Teve um cara que Teve uma garota que comentou assim Mano, a Paola é muito chata Pô, que você reclama de tudo Que você não quis contar a história Que você tava com dor de dente no sofá Não, não é que eu não quis contar a história Porque tem um processo pra contar a história do dente Não É que ela quis dizer que você tava de cara feia Eu falei que você tava com dor Ah, porque ela nunca tá de cara feia Ela tá sempre de bom humor Aham É fácil falar Quando a sua vida não é filmada 24 horas por dia Fala aí, cara Gente, tamo aqui na Duquesa Mais um dia Ô, Paulo Ele tá me atendendo já Valeu? Obrigado Valeu, obrigado É, hoje a gente resolveu Almoçar fora Quer dizer, jantar fora Deixa eu chamar Pra câmera Gente, olha só É, eu queria dar um recadinho rápido Que eu fiz A minha análise cromática Com a Michelle e Chang Só que Boa noite Já Já foi atendido, obrigado Só que Acontece, gente Eu toquei de telefone E o Luan ficou de telefone E nisso da gente passar As nossas informações Pro telefone Eu achei que já se passava tudo Pro telefone Mas não Perdi algumas coisas Então eu perdi o vídeo Com a Michelle Mas Ela gravou tudo Lá pro canal dela Então vocês Se inscrevam lá No canal da Michelle E vai dar um vídeo lá Ela gravou com você? É a volta Ah, então acabou de aparecer Aqui no card Já tá no ar? Já Opa, valeu Olha o que chegou aqui pra mim Domingo, pode Aí já tá no ar o vídeo com ela Tu nem mostrou, cara Já tá no ar Então eu vou botar aqui pra vocês assistirem Isso aí Vai lá, assiste lá Assiste lá Porque eu perdi o vídeo Do Vida de Casal Então eu vou botar uma palinha aqui Do vídeo pra vocês verem Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Paola Do Vida de Casal Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô aqui com a Michelle Super e bem empolgada Até que enfim a gente conseguiu É, gente, tamo tentando um tempão E nada de conseguir Mas hoje a gente conseguiu O que você vai fazer comigo hoje, Michelle? Análise cromática O que que é isso, gente? Viram a palinha aí do vídeo? Então se você ficou curioso Pra assistir o vídeo inteiro O link tá na descrição desse vídeo E aqui também no card Só pra você clicar na bolinha Aqui em cima no card Que você vai direto pro vídeo Certo? Isso aí E hoje mais uma vez A gente tá aqui na Duquesa Só que hoje a gente quis sentar Daqui do lado de fora Hoje a gente veio comer uma pizza E o tempinho tá maravilhoso O tempinho tá muito... Eu sempre falo de tempo, né, com vocês, gente Mas é que eu tenho mania Luan é meteorologista Eu sempre falo do tempo Aí, ó Pracinha aqui cheia Domingo Domingo, mesmo assim Domingo tá cheio É bem frequentado aqui Família, gerado Muito maneiro Aí, ó Mais uma vez a gente aqui É a nossa segunda casa Já é a Duquesa Tem um monte de gente falando Já nos vídeos Nos comentários Que no dia que vem No Rio Quer vir aqui na Duquesa Conhecer É sério mesmo Tem muito comentário falando isso Que a gente veio aqui o tempo todo Gostoso Tudo gostoso mesmo Na moral Mas é bom demais E já lembrando vocês também Já que estamos aqui na... 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 É... I... Já que estamos aqui na hora do canal do Jabás Eu queria falar pra vocês também Que... Sábado que vem A gente vai estar na Bienal do Livro Não se esqueçam Bienal do Livro Sábado que vem Dia 9 de setembro Eu e Manu Vamos estar lá Às 7 horas da noite A gente vai bater um papo com vocês Na Arena Sem Filtro Todas as informações do evento Vão estar aqui na descrição A Bienal pra quem não sabe Tá acontecendo no Rio Centro Então acessem a descrição do vídeo E tem um evento lá do Facebook Se vocês forem com seus pais Com sua família Se você for no passeio da escola Dia 9 pra Bienal Porque assim... Muita escola faz passeio, né? Pro Bienal Não, mas não... Não sábado Se faz durante o Samanho É Enfim É... A Bienal sábado Tá prometendo o seu dia mais legal Tá prometendo o seu dia mais... Não sei O pessoal tá falando muito Do dia 9 Que vai ser muito legal o dia 9 E é claro que vai ser legal Porque a gente vai estar lá Aí a gente vai bater um papo lá Vai ser eu, o Vitor Meniel Manuela E o comediante Marcio Smelly Aquele que fazia Zorra Total Há muito tempo Vocês devem saber Com certeza Marcio Smelly Que era parceiro do Leandro Hasson Lembra? Os caras de pau Tá ligado? Então Eu tô nervoso que eu vou conhecer ele Sou muito fã dele Vou ficar do lado dele, tá ligado? É sério Eu vi como é que é a Arena Sem Filtro Eu vi como é que é a Arena Sem Filtro É um palco grandão Aí fica um sofá no meio Os quatro convidados sentam no sofá E os apresentadores em outras cadeirinhas Então sábado que vem, gente Dia 9 agora Faltam poucos dias Tem que ficar repetindo Pra ficar na cabeça das pessoas Caraca, 360 mil clientes Ele fala Fala de novo Sábado, dia 9 de setembro Sábado, dia 9 de setembro Sábado, dia 9 de setembro Guarda esse dia Pega o seu celular agora e bota Enche o saco do seu pai pra sua mãe Pra te levar na beira Sábado, dia 9 de setembro Sábado, dia 9 de setembro Sábado, dia 9 de setembro E a meia é 12 reais, gente Baratinho É isso? Sim Então é isso Agora vamos pedir uma pizza aqui Porque a gente tá com fome Oi, voltamos Acabamos de pedir uma pizza Eu gosto de várias coisas do Fiança Olha só A gente ainda não experimentou esse Filé mignon Com molho de madeira Queijo derretido Acompanhado de Mandioquinha Eu sempre pergunto Essa batata, né? É, não É muito importante Isso aí é a mesma coisa que vem na costela? Aquela, é Ah, então eu gostei Ó, a costela é deliciosa Muito bom Eu já comi Pene com molho branco Com camarão também Puxa, é divino Agora, gente Faz aí Luan Acorda cedo pra tomar um café da manhã Cara, vocês tem que conhecer O café da manhã Ah, é? Fala aí Hashtag Luan acorda cedo Domingo é difícil Fala aí Hoje você acordou cedo E foi com a Manuela na feira, né? Eu ainda ia falar pra você levar a feira Levar a câmera Só que aí eu lembrei Na hora que eu ia falar Que eu tava todo sonolento na cama Aí a Paula me acordou, amor Eu falei, oi Aí a Paula falou assim Vou lá na feira com a Manuela Aqui em Caxias Onde a gente mora Todo domingo tem feira Tem vários bagulhos Vende tudo na feira Qualquer coisa que você quiser comprar na feira Vende Se você quiser comprar um carro, vende Aí eu ia falar pra ela levar a câmera Pra filmar Mostrar a feira de Caxias pra vocês Só que aí eu lembrei que A câmera tava descarregada Pedimos uma pizza agora Vai chegar daqui a pouco Ó, o pão polindíssimo a gente já comeu O outro já comeu o hambúrguer Você já comeu a costela Pizza a gente já comeu Coxinha Falta o que agora? Já comeu risola de camarão Falta a gente experimentar esse cardápio inteiro ainda O café da manhã O café da manhã E o filé de almoço Que deve ser maravilhoso A gente pediu uma pizza metade carbonara Que é com ovos ralados Queijo parmesão E mussarela E molho de tomate E metade calabresa O que que foi que você tá olhando? Não sei Acabou que a Paulona falou que Domingo aqui Você vem aqui na Duquesa De manhã Aí você paga 20 reais É, 19,90 E você come à vontade Toda a parte de café da manhã Suco, café Suco, café Água E chá E a mesa regada, né? Pão de queijo, presunto Se você quiser chegar aqui 8 horas da manhã E sair daqui meio dia Você pode Então, gente Você que é de Caxias aqui Ou até você que é de outros lugares Vale a pena um dia Se reunir com os amigos Eu tô querendo me encontrar Com uma prima minha A gente serviu até pra onde Tá querendo marcar aqui na Duquesa Que agora é o meu ponto de referência Ah, vamos nos encontrar Vamos sim, na Duquesa Na Duquesa O dia que você vem aqui na Duquesa Chama a gente Que a gente vem aqui Comer uma coxinha de 1kg com você Dividir com você Hein? O que você acha? Ah, eu não prometo coxinha de 1kg não Eu prometo também tomar um refrigerante Comer alguma coisinha Fale com os pais de vocês Quem é criança Fala com os pais Quem é adulto Vem sozinho Vem com a namorada Vem com a mulher Que muito adulto assiste aqui também Não é só criança não É isso Enfim Daqui a pouco a gente volta Já são Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou falar muito Daqui a pouco Beijo Não, tem que fazer um vlog legal Beijo Mas a toa é que a gente é o melhor canal de vlog do Brasil Beijo Não, beijo não Vou continuar falando Vou continuar falando Sabe por que que a gente Beijo Deixa eu falar Sabe por que a gente é o melhor canal de vlog do Brasil? Porque a maioria dos canais de vlog do YouTube Só filma Coisas boas Não, a gente filma aqui o nosso bate-papo A gente filma Tipo a Paula tá mal-humorada Às vezes eu filma a Paula mal-humorada Quando eu não tô muito bem Eu desabafo Eu falo que tô mal A maioria dos canais de vlog do YouTube Só filma momentos bons A gente filma tudo Não é não? Aquele dia lá que tava mal-humorada Eu te filmei Pois é As pessoas ficam falando que eu sou mal-humorada Não, mas gente Vocês não tem um dia que tem que ter mal-humor, gente? Eu já tava com dor É, eu tava com dor de dente, gente É sempre que a pessoa tá bem Enfim Agora corta 3, 2, 1 E vejam a nossa pizza Essa é a carbonara, ó Vamos ver a cara da pessoa provando O cheiro tá delicioso Bom? Tá quente, né? Pelo visto, tá quente Nem podia eu estar comando quente, né? É que eu falei pra ela assim, ó Bom ela Tipo assim Que queimou a boca Tá muito boa Muito boa? Ah, moleque Vamos experimentar a minha Queimei a boca Mas tá uma delícia Meu Deus do céu Deixa eu provar isso aí Nossa senhora Que delícia, meu Deus Nossa, tá muito gostoso, mano Olha isso Galera fala, cara Que a gente só grava comida Só grava comida A gente só grava comendo Ostentação de gordice Eu acho que foi o segundo ou terceiro episódio do VDC Que o título do vídeo é Ostentando gordura Que a gente faz no Pizza Hut No New York Papai chegou Mamãe chegou Festa Papai chegou Mamãe chegou Ele ama essa casa dele, cara? Não, ele ama Mas não entra, né? Não é essa casa Ah, a casa dele A casa, a casa Não é uma casinha O que que ele tem nessa casinha aqui, galera? Desde Desde sempre Só que ele não entra, mano Meu pãozinho Ai, meu Deus Obrigado por mais um dia de vida, meu Deus Obrigado por esse domingo maravilhoso Maravilhoso Tem que tirar o pão daqui Antes de eu dar uma coisinha Galera, dica pra vocês Quando vocês compram pão na padaria É claro, né? Vocês vão comprar pão no açougue Eu não sei, cara Eu sei que Desde quando eu morava com a minha mãe Eu sei disso Quando vocês compram na padaria Geralmente o pão na padaria Vem nesse saco de papel, ó O que que vocês tem que fazer? Pro pão render mais E ficar sempre macinho Vocês guardam ele Tiram do saco de papel E botam no saco de plástico Que aí ele mantém Ele fica molinho, entendeu? Que horas você falou que é? Que horas? É, tô tomando meu Não tive horas 10 e 6 Ah, tô tomando 11 e 15 Vamos? A gente primeiramente Precisa muito no banheiro Fazer o número 2? Viu, gente? Mulher também faz o número 2 Eu quero ver o filme lá no quartinho Ah, amor Filme no quartinho Ai, cara Eu falo pra Paola Que eu não gosto de ver televisão no quarto Porque é o seguinte Nosso quarto É a cama de frente pra TV Só que eu gosto de ver televisão assim, ó Deitado de lado Eu não gosto de ver televisão assim Deitado de frente Porque tem que botar o travesseiro aqui E meu pescoço fica doendo Ah, meu Deus Bom, então é isso, gente Nosso domingo foi maravilhoso Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho aqui do VDC Vou botar a raçãozinha do Kiko Agora pra dentro de casa Porque se ele tiver fome Durante a noite Ele come aqui dentro de casa Agora a gente vai ver Se bota um filme aqui pra assistir A Paola quer ver um filme chamado Vai pra lá? Eu tô aqui, filho Ei, pedorreira Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado De mais um dia aí Obrigado pra todo mundo Que acompanha a nossa vida sempre Seja muito bem-vindo Se você não conhecia o canal Se inscreve aqui embaixo E é nóis Clique em gostei nesse vídeo também E aqui do lado Estão aparecendo mais vídeos É só você clicar, ó 20 segundos Pra vocês clicarem Nos dois últimos vídeos do canal Se você não viu ainda Estão bem legais Esses dois vídeos aqui Valeu? Ai Agora cansei, hein Comemos uma pizza Bem gostosa E agora vamos dormir Que amanhã começa a semana Segunda-feira E é nóis Esperem aí mais vídeos Essa semana aí pra vocês Beijo Falou